Tolerar. Tolerar o tempo das coisas e das pessoas. O átimo do olhar, a erupção da raiva, o gotejar dos anos, as horas aflitas e o gozo fugaz. Tolerar o incômodo espelho, o avançar dos rios no rosto, a inutilidade das certezas e a aflição temente das dúvidas. O éter da embriaguez e a irracível música dos desconsolos, alinhavar a tolerância dos outros, o escárnio da misericórdia. Tolerar o inevitável. Assim. O inferno me convoca a uma estação no mal. Eu vou incendiado. Dane-se o mundo, a literatura, a vaidade e você. Foda-se a palavra! Te querer mesmo, nunca. A ilusão de amar antecipou-se a você e foi dela minhas preces. Trazer-te à algebeira do impossível para construir dramas eternos. Dores com as quais funciona o amor. Deixaram a cicatriz, ainda não de todo curada, para te rever a cada contrição da pele onde repousas. Medalha do meu desamor. Querer-te mesmo, sempre, como precaução. A encruza é um olhar no cangote. O peso de um fitar sem olho cala frio. É vulto que passa sem passar. Noite partida, lua que geme, receio de ir-se. A encruzilhada é gargalhada sem som. Coachar do sapo, boca costurada. Reque de grilo ao meio-dia. Descaminho, desespero, desmantelo. A encruz é cruz aberta, é crucifixo. Vai ou não vai? O mar me invade como uma cascata horizontal. No extremo do mundo, o mar não é paisagem. É existência. Sinto nele o bafo da vida, assoprando em mim maresia de histórias, marés de sortilégios. Seu indecifrável código de morte. A terra. A terra me empurra ao insondável que se abre à sua frente. A linguagem azul do mistério chama para sua profundeza singular. E muda. A rocha e o mar engendram o ideal de humanidade. O mar e o homem para sempre presos pelo dilema de existir. O mar vazou para dentro das pessoas. E as cidades passaram a ser os corpos. Pequenas ondas deslizam nas tardes. Rapazes surfam em manhãs acesas de amarelo. E há sempre o sal para temperar os dias. Às vezes, o mar interior das gentes se agita. E pequenos maremotos findam em tragédias. À noite, desabem luares imemoráveis. E as pessoas comovidas lembram das suas humanidades. Na maioria, são dias calmos os do mar dentro das gentes. E as pessoas marulham. A boneca exterior rira a morrer. Faz cócegas os olhares repressivos. As imprecações silenciosas. O nariz retorcido. Até a mão violenta tentando lhe calar. A boneca seguinte anseia a visão da primeira. Retém, porém, o balanço do corpo da amiga. O receio iminente. Assina de ser a primeira. A outra boneca nem sabe o que lá fora se passa. Interessada mais nos seus dilemas de terceira garota. A outra geme impassível. Um parto que ainda nem foi o seu. A próxima, inerte. É uma expectativa de mulher. Um óvulo. E assim vão se revezando. Uma sai e logo a outra dá espaço para a dor do mundo. E o prazer de ser mulher. Infinitas. Pertinazes. Férteis. Fênias. Relaxe. Despeje a tensão dos ombros entre o médio e o indicamor. Abra bem o escaleno das pernas. E pense naquela manhã de chuva e chocolate. Não dê ouvidos ao silêncio. BR. BR. Chame o rosa do mamilo. E deixe a fronha enfronhar-se no seu sonho. Convulsão de prazer é assim mesmo. A gente morre e renasce em solução aquosa. Brasil, tão diverso e tão feio. Estuprado dezenas, centenas, milhares de vezes por dia. Por mãos, picas, chotas, bocas, más e boas intenções. Por fuzis, bolsos cheios e vazios, fedores, almíscares e carreiras promissoras. Terno e fuleiro. Recatado e debaço entre cortinas. Sem orgasmo, sem clítoris, sem glândes. Celando o próprio dedo, batendo a eterna punheta do futuro. Que rir de si. Chora mais pra quê? Absorto com as estrelas, com as favelas, com os trans, com a novela da Globo. Moderno, tecnológico, online. Digital. Fake. Em redes de sisal. Brasil. 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 Obrigado.